Desanimados, perplexos, mas não desesperados Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abadidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos Na ação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abadidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Onde é isso? Pelo que vemos E o que nos move é o que nós cremos Oh, 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 oh E a ação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguição não parou, a igreja O coliseu não parou, a igreja Os leões não pararam, a igreja do Senhor Vamos, vamos! O inferno não pode permanecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar, a igreja A perseguição não parou, a igreja Vamos declarar, a perseguição não parou, a igreja O coliseu não parou, a igreja Os leões não pararam, a igreja do Senhor O inferno não pode permanecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar, a igreja do Senhor Levanta a tua mão comigo! E não caminhamos pelo que vem E o que nos move E não caminhamos pelo que vem O inferno não pode permanecer Na Ação do Senhor Estamos em pé A decepção não parou a igreja O coliseiro não parou a igreja Os leões amaram a igreja do Senhor O inferno não pode ter a receita